E com essa informação sobre o estádio e com a decisão do Flamengo para janeiro do ano que vem, a nação rubro-negra tem motivos de sobra para comemorar. Fala, meus camaradas e minhas camaradas velhas. Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, o canal Flazueiro. Eu estou chegando com tudo na tarde desta quinta-feira. Quinta-feira movimentadíssima no Flamengo e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo para você. Vou falar nesse vídeo sobre a situação do Oscar. Os chineses estão fazendo jogo duro, não assinaram o documento para liberar o jogador até o momento. Vou falar também sobre o estádio. 110 mil é a capacidade que o Flamengo trabalha para a construção do estádio. Vou trazer uma excelente notícia para o torcedor rubro-negro do Norte e do Nordeste. E vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor, nossa paixão, que está classificado na Libertadores e vivo no Brasileirão. Bom, começo o vídeo já falando sobre a situação do Norte e do Nordeste. Torcedor rubro-negro que mora aí, Belém do Pará, Manaus, São Luís do Maranhão. Torcedores rubro-negros que moram nos estados aí do Norte e do Nordeste. O Flamengo já está conversando com a Fergie. Para quê, Flazueiro? Para no ano que vem mandar alguns jogos do Campeonato Carioca na região Norte e na região Nordeste. Cara, e eu sou super a favor disso. Por quê? Flamengo é um clube nacional. Flamengo é um time nacional. Quer ver como que o Flamengo é nacional? Você que é de fora do Rio de Janeiro e está assistindo esse vídeo, comenta aqui de onde você é. Eu quero saber qual é o seu estado, qual é a sua cidade. De você que é do Rio de Janeiro, comenta qual é a sua cidade aqui no Rio de Janeiro. Vocês vão ver que o Flamengo é um clube nacional. Tem torcedor do Flamengo espalhado no Brasil inteiro. Ou melhor, o Flamengo é um clube mundial. Tem torcedor do Flamengo espalhado no mundo inteiro. Você que é de outro país também comenta aqui para eu poder saber. Então assim, o Flamengo tem torcedor espalhado por todo o mundo. Tem uma grande quantidade de torcedores nos Estados Unidos. Tem torcedor no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. Muito, muito, muito. A galera que acompanha o Mengão. Então o Flamengo aí tomou uma decisão e vai conversar com a Fergie. Para quê, Flazueiro? Para pegar alguns jogos do Carioca, tirar aqui do Maracanã e levar para o Nordeste. Dois motivos. Primeiro, valorizar o torcedor que é de fora do Rio. E daí eu tenho que aplaudir a diretoria que vem fazendo isso. Vai ter aquele lance dos pets agora na camisa, que vai ter a bandeira do Flamengo junto com a bandeira do Estado para homenagear os torcedores daquele Estado. E agora o Flamengo quer jogar, mandar alguns jogos lá. Mas eu vou logo avisando. Ô diretoria do Flamengo, quando for jogar no Norte, no Nordeste, quando for jogar fora do Rio esses jogos, eu já faço um pedido aqui. Um pedido não, eu já faço um apelo aqui. Coloque o ingresso barato. Coloque o ingresso acessível para os torcedores desses lugares. Chegarem e poderem acompanhar os jogos do Flamengo. Eu já faço esse apelo. Eu já peço à diretoria. Por quê, Flazueiro? Por quê? Pelo amor de Deus, diretoria. Colocar o ingresso para o jogo de domingo a R$100. R$100. Dia dos pais, o ingresso para o público geral a R$100. Me ajuda, pô. Me ajuda. Um dia que o ingresso era para estar barato. Para quê? Para poder ir o pai, para poder ir os filhos, para poder ir a família, fazer uma festa no Maracanã, sem conto no ingresso. Fica difícil. Fica difícil para o torcedor rubro-negro. Então, eu estou parabenizando a diretoria pela atitude de ir jogar fora do Rio, mas já estou cobrando que o ingresso seja barato e acessível a todos os torcedores. Já estou falando do ingresso do domingo, que R$100 vocês pisaram feio na bola. Mas, vambora. Bom, mudando de assunto, vamos falar agora sobre a situação do estádio. Porque o torcedor rubro-negro tem motivo para comemorar. Hoje, o vice-presidente-geral, o Rodrigo Dunsch, foi no Charla Podcast. E essa informação do Flamengo jogar fora do Rio de Janeiro, ele falou lá no Charla Podcast. Além disso, ele também falou sobre a situação do estádio do Flamengo. E ele disse que o Flamengo tem um projeto e de capacidade maior do que o Maracanã, podendo chegar, meu camarada, a 110 mil. Olha só, 110 mil pessoas dentro do estádio. Mano, imagina um caldeirão com mais de 100 mil pessoas. É top demais. A gente torce que dê certo. A gente torce que o Flamengo consiga fazer isso, consiga viabilizar isso e que isso seja maravilhoso para o Mengão. A gente torce assim, de dedos cruzados, que o Flamengo consiga colocar esse estádio para frente, que sim, que seja maior do que o Maracanã, a Arena do Mengão, o estádio do Mengão, o estádio do Flamengo, a casa do torcedor rubro-negro. Tomara que dê certo, mas segundo o vice-presidente-geral do clube, o clube sim tem um projeto, isso está andando dentro do clube. O Flamengo quer ter um estádio para chamar de seu. O Flamengo quer ter uma casa para chamar de sua, um estádio moderno, um estádio bacana. E a capacidade pode chegar a 110 mil pessoas. Bom, falar agora sobre mercado da bola, porque lembra dele, o atacante Lucas Silva, que estava no Passos de Ferreira de Portugal, que pertencia ao Flamengo? Pois bem, está voltando para o Brasil, vai jogar no Havaí. Foi um pedido do técnico Eduardo Barroca. Nós trouxemos essa informação hoje cedo em nossas redes sociais com exclusividade. E daí estou passando para vocês aqui. Chega amanhã no Brasil para poder jogar lá no Havaí. o técnico Eduardo Barroca pediu a contratação do jogador. Falando agora sobre a situação de Oscar. Que novela é essa situação do Oscar? Frazueiro, mas o jogador não tinha assinado? Sim, o jogador já assinou. O que está faltando? Os chineses assinaram. Situação basicamente é essa aqui. O jogador assinou. Os chineses deram ok. O jogador já estava com os papéis. O jogador assinou todos os papéis. Os papéis foram para os chineses. E os chineses, até agora, eles não assinaram. O Flamengo segue cauteloso. E o empresário do jogador agora entra em ação e começa a pressionar os chineses para assinar. Sem essa assinatura, não tem desenrolo. Sem essa assinatura, não tem conversa. E daí entra que hoje teve a apresentação do Guilherme Varela lá no Ninho do Urubu. E o Marcos Braz, era mais ou menos meio dia e meia, e o Marcos Braz falou assim, ó pessoal, normalmente, depois da entrevista, eu sempre falo, hoje eu não vou falar. E ficou todo mundo assim, né? Pô, por que o Marcos Braz não vai falar? O Marcos Braz não falou, ele não iria falar, segundo ele, porque ele teria uma reunião. Ele teria uma reunião que era uma reunião importante. Ele falou, olha, é uma reunião internacional, é uma situação que a gente está em cima aqui e a gente precisa que dê certo. Aí todo mundo especula uma série de coisas. Mas acredita-se sim que era uma reunião com os chineses. Daí eu digo, Flávio Zueiro, mas meia-noite e quarenta e cinco lá. Sim, porém, tem a situação do Juliano Bertolucci que está na Itália. Meia-dia e quarenta e cinco aqui, normalmente, o Juliano Bertolucci fica na Itália, ele fica pela Europa. Então, meia-dia e quarenta e cinco horas da tarde lá, seis horas da tarde lá. Pode ser que ele não estava falando justamente com os chineses, e sim ali com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do jogador, que é quem está conduzindo essa negociação. Que, ó, vou falar para vocês, não está sendo fácil, tá bom? Só para deixar claro para todo mundo aqui, a negociação está bem difícil. A negociação está bem complicada contra o Oscar. Até segunda, muita coisa pode acontecer. Por isso que eu digo que é importante você ser inscrito no canal, porque a gente está sempre ligado em tudo que está acontecendo, a gente está sempre atento a tudo que está acontecendo, e é claro, na medida que as coisas forem acontecendo, a gente vem trazendo para vocês. Aconteceu, a gente traz. Aconteceu, a gente traz. E vai, é claro, mantendo vocês muito bem informados. Domingo tem Flamengo e Atlético Paranaense no Maracanã. Que jogo importante. Vale a vaga no G4. Se o Flamengo vence, aí sim o Flamengo entra no G4 e fica no G4. Porque nesse momento, o Flamengo é o quinto colocado, o Atlético Paranaense é o quarto colocado. E é claro que o Atlético Paranaense vai vir todo fechado, o mais fechado possível, porque para o Atlético é um bom resultado, um empate no Maracanã, diante do Flamengo, que está ali no seu cangote. O Atlético tem 37, o Flamengo tem 36. Se rola o empate, o Atlético vai a 38, o Flamengo a 37. O Flamengo continua na quinta colocação. Então assim, é o Flamengo entrar concentrado, entrar bem, vencer a partida, e aí sim, se consolidar no G4, e quem sabe no G3. Porque o Flamengo chega a 39, passa o Fluminense. Deixa eu ver contra quem que o Fluminense vai jogar. Cadê, cadê, cadê? Fluminense Internacional lá no Beira Rio. Então assim, pode ser que dê Inter, que está ali também em cima na briga. Então assim, Internacional é o sexto colocado com 33, caso ganhe do Fluminense, vai a 36. Então assim, Flamengo pode no domingo chegar ao G3 do Campeonato Brasileiro. E domingo é dia dos pais, e você já comprou o presente do seu pai? Não? Então vai na loja Nação Rubro Negra da Rodoviária. Rodoviária Novo Rio, no Rio de Janeiro. Rodoviária Tietê em São Paulo, mas eles atendem por WhatsApp e entregam em todo o Brasil. Essa semana está rolando uma promoção. O nome do seu pai vai grátis na camisa. Então, não vacila. Chama no zap, 219-9864-6665. Você pode pagar no cartão, pode pagar no boleto, pode pagar como você quiser, no Pix. Importante que você pague. E a camisa vai chegar lá, na casa do seu pai, beleza? Muito obrigado por tudo, rapaziada. Valeu, tamo junto.